Música Um abraço pessoal, mais um episódio do Bora Pra Resenha, recebendo hoje Marcelo Oliveira Que coisa boa Que campeão pelo Cruzeiro, um dos maiores ídolos da história do Clube Atlético Mineiro Um cara muito importante do nosso futebol Obrigado por você ter vindo Marcelo, bora pra Resenha Ok, obrigado, eu digo eu pela oportunidade Pela chance de bater um papo sobre o futebol de uma forma geral Falar um pouco da nossa trajetória também Um prazer revê-los Todos vocês, especialmente o Elton Que era muito ligado lá com o tempo que trabalhamos no Cruzeiro e no Atlético também Muito bacana, muito legal Pra mim também é uma emoção muito grande Eu gosto muito do Marcelo e sempre coloco isso Eu sempre falo a respeito disso Marcelo, pra gente começar A gente já bateu um papo ali antes Vamos falar de Pedro Leopoldo Terra boa E que deu também no futebol não só Marcelo Oliveira Mas também um grande ídolo que é o Dirceu Lopes Como que foi, assim, crescer ali pertinho de um grande craque como era o Dirceu Lopes Vamos começar a história da criança Marcelo ali naquela cidade maravilhosa Lembrando que quando o Dirceu vier aqui A gente vai falar assim Como é que foi crescer o lado de Marcelo? Marcelo Oliveira É, tem uma diferença de idade Então, inicialmente falar que Pedro Leopoldo Eu nasci em Belo Horizonte Fui pra lá muito novinho Então eu digo pra todo mundo que eu sou de Pedro Leopoldo Que eu me criei lá Minha família ainda tem familiares lá É uma cidade maravilhosa Tem grandes amigos E lá que eu comecei a descobrir esse dor pelo futebol Essa vontade de jogar futebol E eu lembro um pouco do Dirceu lá Porque a gente tem uma diferença Ele estava vindo pro Cruzeiro Ainda estava muito jovem, né? Começando Mas é incrível que depois nós encontramos Jogando contra Eu me lembro que uma vez eu vim de Pedro Leopoldo A Belo Horizonte tremendo Porque eu estava no juvenil do Atlético E tinha que me apresentar e perdi o ônibus E o Dirceu estava passando Vindo pra Belo Horizonte Aí eu pedi uma carona pra ele E ele me trouxe E veio falando de futebol E eu vim, poxa, assim Observando, né? Admirando Porque eu acho Além de uma grande pessoa É um dos grandes futebol Do futebol Do Brasil E do mundo, né? Ele, assim, ele talvez não tenha tido a repercussão A trajetória que pudesse ter Numa Copa do Mundo E, ou por timidez Ou por uma oportunidade que não aproveitou Ou por injustiça mesmo, né? Como acontece algumas vezes E você pensa, por que tal jogador é tão bom, né? É um craque e não chegou a seleção Talvez porque não tenha tido a oportunidade Ou se foi Não foi com aquele estímulo, né? Que deveria ter ir E Pedro Leopoldo Só pra completar É uma cidade que revelou muitos jogadores Desse período aí Que eu estava jogando Que o Dirceu estava jogando Tinha o Campos Foi um grande artilheiro do Atlético Tinha o Bibi Filho do Didi Que foi criado lá também Pedro Paulo Zagueiro lateral do Cruzeiro Tinha o Vitor, goleiro Assim, teve um período Que tinha 17 jogadores jogando No futebol profissional E hoje tem muito pouco Eu acho que não deve ter ninguém Porque acabaram-se os campos A cidade foi crescendo Quando eu estava lá Quando criança Tinha quatro campos oficiais Que a gente podia utilizar Além dos campos pequenos E eu acho que é isso Além do garoto Hoje tem outros investimentos Outras atrações E acaba perdendo o estímulo Pra aprimorar o dom De jogar futebol Isso é uma reformação nacional É, essa especulação imobiliária Que não tem mais os campos Marcelo, você falou Do Dirceu Lopes aí Eu queria também falar Sobre um dos outros Maiores jogadores Da história do futebol brasileiro Até mundial Muita gente fala isso Que cresceu junto com você Você deu muito passe Pra ele fazer gol O Reinaldo Como é que foi jogar Ao lado do Reinaldo O maior jogador Da história do Atlético É, perfeito Você falou tudo Eu considero Depois do Pelé O Reinaldo Pelo fato dele ter Se machucado muito cedo E não pôde mostrar Todo o seu talento De forma natural Assim com uma boa condição física Jogando bem preparado Quase sempre ele tinha Um probleminha de joelho Que ficava fora Ou jogava um pouco E não jogava tudo Mas mesmo assim Ele mostrou Ser um jogador genial Eu tive esse privilégio Às vezes falam Pô, vocês jogaram muito Você, Cerezo Reinaldo Paulo Isidoro Eu falo Olha Era o time Era bom Porque era um time Todo formado Na base Tinha um entrosamento Praticamente de olhar Um pro outro A gente já sabia O que ia fazer Tem mais gente Tem Eder Tem Luizinho É, não O time de 77 Era No elenco de 30 Tinha 23 22 jogadores da base E bons jogadores Muito bem formados Pelo Barbatana Que era um técnico Muito rigoroso Mas muito bom Nos ensinava muito E posicionamento Parte técnica Depois pegamos o Tele Também Que era muito exigente Mas é isso O Reinaldo Teve a primeira contusão Logo no início Da sua carreira Eu não sei se Todo mundo sabe disso Mas o joelho Que deu problema Durante todo o tempo Foi a primeira contusão Ali nos primeiros jogos Do Reinaldo Que ele já fazia Tudo de diferente Assim, né Jogadas geniais E infelizmente Atrapalhou um pouco A ele ser conhecido Mundialmente E participar de Copas do Mundo É engraçado Porque todo mundo diz Que o Reinaldo Ele foi caçado A vida inteira E por isso Acabou se lesionando Seriamente Mas acho que é a primeira vez Que eu ouço isso Que o Reinaldo Se machucou no início Da carreira Ele machucou Inclusive não foi Numa disputa não Foi uma jogada Que ele foi Passar a perna Em cima da bola Passar o pé Em cima da bola Para enganar o zagueiro E pisou na bola E essa foi a primeira Eu levei um soco Nas costas No Atlético Cruzeiro Do Moraes Eu ia falar E aí estava ganhando De 4 a 0 Para que vou deixar o Reinaldo Até o final do jogo Para que Não pompavam Administrar É um momento De administrar cartão Administrar contusão Mas era difícil também Porque a torcida Queria ver Não deixava Se tirar um Reinaldo Do jogo A torcida Todo mundo Eu ouço muito Até de Pessoas Torcedoras do Cruzeiro Falavam Às vezes eu ia Para ver o Reinaldo Eu ia a campo Para ver o Reinaldo Como eu imagino Que algum atleticano Já foi ver o Tostão O Dirceu Lopes Que eram Gênios também Eu ia te perguntar Ainda Em cima de 77 Como você Relatou Sobre o Reinaldo Aquele ano de 77 Que o Atlético Acabou perdendo Nos pênaltis Contra o São Paulo Que tipo de sentimento Ainda você carrega Sobre aquele ano de 77 O que te marcou Naquele período Um trauma Não foi Marcelo? Tem duas coisas Que vem na minha cabeça Imediatamente Uma A trama Da CBF Para que Um clube de Minas Do Rio Grande do Sul Não ganhassem Campeonato Em cima de Equipes do Rio E São Paulo Porque era Se ainda tem hoje Alguma coisa Você imagina Naquela época Ainda mais que Vem de dois seguidos Do Inter Seria o terceiro título Então por que Que eu digo isso? Porque o Reinaldo Ele foi Expulso Num jogo No início Do campeonato E foi levando E a diada Foi julgado Naquela época Primeira coisa É essa A segunda É que O nosso time Era muito bom Encantou O Brasil Naquele período Tudo porque Nós fomos Para a final Invictos Com dez Pontos a mais Do que o adversário Que o São Paulo De uma época Que a vitória Varia só dois Pois é E o São Paulo Era um bom time Também Mas nós Tínhamos uma Qualidade melhor Um trozamento melhor Estávamos jogando melhor Só que Choveu muito No dia do jogo No dia Acho que era dia 5 de março De 78 Choveu muito O campo Estava muito pesado E o São Paulo Bateu muito também Tanto é que O Ângelo Foi agredido Duas vezes Na primeira Com o Neca Que deve ter Estourado o joelho dele Depois o Chicão Também passou E pisou Quer dizer São coisas Que Inadmissíveis Coisas que Se acontecer hoje Um cutucão Um cotoveladinho E tal Tem o VAR Tem o VAR Tem câmera em cima Então Tirou um dos principais Jogadores Nosso Eu acho que não Aconteceu nada Com eles Então E depois A infelicidade Das penalidades A gente Eu acho que isso também É um capricho Do futebol Você ter o time Daquela forma Vai para a penalidade Com 100 mil pessoas Torcendo E A gente Acho que acertou Os dois primeiros Tinha uma vantagem De dois Mas jogou três Para fora E Não foi por falta De treinamento Porque o Seu Barbatana Treinou Pênaltis Na semana Porque era Uma possibilidade Mas eu acho E muita gente Acha que O time Como eu revezava Entrou no final Do segundo tempo No meu lugar Quer dizer Um jogador Desse nível Do Paulo Isidoro Não poderia ter Ficado fora Foi um Um equívoco Então E nessa situação Marcelo Não sei se é possível Mas o próprio Jogador em campo Às vezes ele Chega em treinador E fala alguma coisa Coloca o fulano Coloca o belgão Depende do treinador O berbatana Não Só para complementar O Ed Carlos Veio aqui outro dia Bateu um papo com a gente E ele disse que No vestiário de São Paulo O técnico falava Alguma coisa Dava as orientações De repente Todo mundo subia Para o programado O Rogério Senna Chamava todo mundo E falava Agora é para fazer isso E isso Nada disso não Mas será se ele vai gostar Que faça isso com ele Ou ele está acima de tudo Certamente que não Mas ele fazia Eu acho assim Que depende do treinador Eu abria Assim A oportunidade De De falar alguma coisa Professor Estou achando que isso O que o senhor acha disso Está numa pré-eleção Você está armando Uma estratégia Para jogar contra o adversário Você estudou E tudo Mas o jogador Já aconteceu comigo Falar Professor Não me sinto bem Fazendo essa função aqui Não dá para trocar Então Jogo pelo lado direito Pelo lado esquerdo Pode Claro Agora Não pode interferir A decisão final Tem que ser Da comissão técnica Especialmente Do treinador Com o Barbatana Não tinha jeito Não tinha conversa Muito rígido mesmo O pessoal falava muito Do jeito dele Truculento mesmo Era a cara de pegar Tipo o U-Strick De segurar E colocar no lugar Não Ele não pegava ninguém Ele era É xingamento Ele xingava Ameaçava Tirava do treino Ele brigava comigo Por causa de cabelo Grande Só que Um dia eu falei com ele Então tá Pode me mandar embora Pega aí Na época a gente fala Me dá meus papéis Aqueles documentos Que eu vou embora Eu não vou cortar o cabelo Mas então vai ficar fora do treino Mas aí passava um treino Outro e já voltava Que tinha que jogar E tudo Então Mas Eu não queria cabelo argentino Aqui não Agora ele foi Extremamente importante Na carreira de todos Sabe Assim Ele Disciplinador E o Barbatana Tinha um negócio Cara Ele repetia Treinamento E bater na bola E domínio E ele tinha um negócio Que eu ouvi Há pouco tempo Do Guardiola E ele tinha isso na época Sabe o que que era A gente fazia o treinamento E as vezes o coletivo Era com dois toques E quando você ia driblar Ele parava o treino E dava pro outro lado Então o nosso time Era de toque Pum 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 Aí depois ele fazia assim Próximo da área Eu vou abrir Pra vocês driblarem Vai pro gol ali Na última jogada E outro dia eu vi Que o Guardiola Faz isso com o time dele Ele Ele exige Até que não pare a bola E dois toques E ele deixa apenas Os dois extremos Da direita e da esquerda Livre E isso deve ser Pro jogador Automatizar o toque rápido E ficar livre da bola Porque hoje Quando você prende Um pouco mais a bola Se o cara não for muito hábil Chegam dois E tomam essa bola E vai ao contra-ataque Mas naquela época Me chamou a atenção Porque ele já fazia isso Esse negócio de treinador O Tostão fala Que saiu do Cruzeiro Por causa do Do Yostrick E o Nelinho também Saiu Com ele eu não vou ficar aqui E se mandou Foi embora Não conseguiu E hoje eu acho que isso até Naquela época O técnico mandava Muito Ele mandava Tirava Afastava jogador Hoje eu acho que É mais difícil Hoje os jogadores Estão mais unidos E existe Não dá pra falar Fazer o que o Barbatana Fazia Com o streak Hoje O cara vai de frente Com ele Bate de frente O Tele mandava O jogador vender o carro Tirar o dinheiro Mas aí era muito Aquela questão É muito pessoal E era normalmente Com o menino O menino que estava subindo O menino ganhava o primeiro salário Comprava um carrão E a mãe morando Na favela E a mãe morando Passando a perto Teria não Você vai comprar uma casa E mandava vender o carro Mas ainda fazem isso Ainda fazem Os times que eu treinei Ainda tem O jogador se conscientizou Ele está muito mais Preparado Hoje Eu acho que Naquela época Por exemplo Um grupo grande De jogadores Bebia muito No dia de folga Era aquela confusão E assim Pela liberdade De um dia de folga Hoje o jogador Mais consciente Claro que Alguns Alguns gostam De tomar uma cerveja Gostam de tomar um vinho Mas é muito mais tranquilo Essas viagens Que a gente fez Em campeonatos brasileiros Que o cara chegava Depois do jogo O professor O pessoal está querendo Não vai lá Pode tomar Aí toma um vinho Na mesa Todo mundo ali junto Não tem aquela coisa De fugir Sair Vai porra Chega de manhã Com algumas Exceções Com algumas exceções Já teve problema Com o jogador? Já Eu tive um problema No Atlético Muito sério Vocês vão lembrar Talvez Nós estávamos Ia jogar com o Palmeiras Atlético Palmeiras No campeonato brasileiro E aí no dia anterior Fomos para o lanche Jantar Depois mais tarde O lanche Lá pelas 10h30 11h E aí Ficou Os jogadores foram saindo E tal E ficamos lá Ficamos lá Com a comissão técnica E os diretores O supervisor E aí o papo vai O papo vem E tal Aí De quanto foi Meia-noite 15h Meia-noite E meia-noite Aí o Carlos Alberto Que é o supervisor Lembrou que tinha que Assinar uma camisa Os jogadores Que ele ia entregar Para uma pessoa Da polícia Que ia acompanhar lá Batedores Que organizou Para acompanhar o time E falou Vou lá no quarto O jogador não dorme Não dorme Cedo Todo mundo acordava Aí chegou lá Três jogadores Não estavam no quarto Só que quando ele foi Eu saí para ir dormir E ele não quis me chamar Só foi me falar No outro dia E esse era o Mariano Que está aqui agora Era o Caliço Um lateral esquerdo E o Meia Que jogou no América Um Fortão Que jogou no São Paulo Lenilson Lenilson Aí por No outro dia Eles dormiram No quarto de outra pessoa Que ele mandou Trancar Trocar O segredo da chave E eles não puderam voltar E não podia pedir chave Porque orientou lá O pessoal da portaria Então tivemos Que mandar eles embora E aí cara Houve um erro De um diretor Que falaram Então vou mandar Os três embora Porque é Justa causa Que não sei o que E aí me impediu De ficar com o Mariano Porque o Mariano Voltou lá Chorando Me pedindo desculpa Do que ele fez E tal E eu percebi Que ele foi levado Pela outra galera E tem uma foto deles Na porta do hotel Depois Que parece Porque todo mundo achando Que eles estavam bêbados E tal Uma foto deles assustados Assim olhando Às vezes estavam até Tinha dormido bem Mas aquela foto Deve estar saindo Deve estar saindo Para voltar Porque não vieram Acho com a delegação E aí esse negócio Do Mariano Eu falei Gente Os dois Não são titulares Não vão acrescentar Nada Se tirar E eles levaram Tenho certeza Que o Mariano Era um cara Muito Tranquilo Correto Gostava de treinar E tudo E se fosse vocês Eu ficava com o Mariano Mas como ele deu A entrevista Falando da Justa causa Aí não teve como Voltar atrás Aí perdemos o Mariano E ele era novinho Ele tinha jogado Acho que no Cruzeiro No Empatinga Devia ter uns Vinte e poucos anos E já estava jogando bem Depois partiu Pela Europa Fez uma carreira Muito sólida E foi importante Para o Atlético Na temporada passada E na atual Na atual também Titular do Atlético Titular do Atlético Ele veio para o Atlético Agora como Como uma opção Para a lateral direita E o Guia Sumilga Esse foi o Grande problema Que eu tive Assim de disciplina Outras Pequenas coisas Que acontecem Assim no treinamento É Se resolve Resolver Uma entrada dura O jogador Querendo peitar o outro E eu acho Que isso aconteceu Aconteceu comigo Porque eu sou Eu acho que eu sou Um treinador Conscientizador Eu não fico xingando Ou gritando Igual eu tive Alguns técnicos E não acho errado Também Cada um Ter o seu jeito Sua linha de trabalho Mas eu procuro Conscientizar todo dia Lembrar do cara Da profissão Que a gente tem Que eu tive Que eles tem O quanto tempo Que a gente trabalha Como é a população Do país Que está sofrendo Com dificuldade Que horizonte Que o jogador De futebol tem Profissional E de fazer O que gosta Que coisa boa De fazer o que gosta Tem que ter saúde Tem gente que paga Academia cara Paga um personal Nutricionista E tal Lá você tem tudo Para jogar futebol Aquilo que você sabe Fazer que gosta E fazer a sua independência Então esse tipo De concentração De conversa Todo dia Um pouquinho Eu acho que vai Vai ajustando Já passei por tudo isso Me ouve É É o que normalmente A gente fala Para filho Eu já passei Por isso Porque é triste Você ver um cara Às vezes com um dom Talento E se perder Cabeça perda E se perder E já aconteceu Algumas vezes Aqui em Minas A gente tem Grandes exemplos De jogadores Que passaram Por essa situação Teve um da nossa época Lá que eu acho Que poderia jogar Na seleção Tranquilamente O Ramonzinho 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 Ele foi para a Rússia Ramon jogou em 2006 2007 Aí ele foi para a Rússia Também é Acho legal Que sabe Eu indiquei ele Para o Acho que foi o Tite O Tite é o Marco Aurélio Ele falou Tem um jogador aqui Que ele jogou No juvenil Com idade de infantil Jogou no júnior Com idade de juvenil E já está participando Aí É muito diferente E aí ele puxou E deixou jogar E tal Acho que foi o Tite mesmo Mas era Descabeceado Completamente É Aí não tem jeito Não tem jeito Hoje Hoje É quase que incompatível Se você não é Um gênio Brilhante Como era O Ronaldinho Gaúcho Você não consegue Teve um caso Nós O clube Organizou uma Uma excursão De uma semana Uma semana e pouco No CT do Arsenal Na Inglaterra Nós íamos lá Com o grupo de juniores Levando o Ramonzinho Porque eles iam fazer Vários Treinamentos E Jogos Treinos Para ver o Ramonzinho E chegamos lá No CT do Arsenal Estava o Vanguer Vangal Não Vanguer É Arseno Vanguer Vanguer Ele veio ver o treino Nosso E coincidentemente No outro dia Estavam fazendo um treino Nós fomos ver E estava um treino Próximo daquilo Que a gente estava fazendo Eu falei Pô a gente está moderno O cara Brincando Mas Mas aí Ele foi E o Ramonzinho Rebentando O cara ali E a gente falou Estava o André Figueiredo Na época Pô Ramon Aqui é só o seguinte Cara Você Vai vir para um dos melhores Clubes do mundo Se você ficar aqui Então você tem que ter cuidado É só não ficar reclamando Prendendo muita bola Como você tem Técnica boa Toca e sai Toca Dribla na hora certa E aí Ele falou Que não queria ficar lá E ele começou A fazer tudo ao contrário Teve um jogo De treino Contra o pessoal Do Arsenal E ele chutou um cara Reclamou Tentou dar caneta Não passou Ele empurrou E aí Acabou não ficando Porque ele disse Que não queria ficar lá Que ele queria ir Para outro clube Então Essas oportunidades São perdidas O cavalo passando Passa riado O cavalo passando riado O cara Não aproveita Marcelo E a gente falando aqui Da turma que você jogou antiga Você citou aí Reinaldo Paulo Zidoro Cerezo Você fala muito do Nelinho Mas fora de campo Você tem uma relação De amizade Muito grande até hoje Fala um pouquinho do Nelinho O Nelinho Como profissional Foi excepcional Ele não tinha Um preparo físico Um cara lateral Ele apoiava Mas ele apoiava Com toda a técnica Que ele tinha Ele colocava a bola Onde queria Inclusive no Cruzeiro A gente lembra De vez em quando Ele me conta isso Que eles faziam Uma jogada Que o Joãozinho Na ponte esquerda Quando a bola Viesse para o Nelinho Que o Nelinho Tivesse Dominasse essa bola Sem marcação Tranquilo Que ele ia preparar E o Joãozinho Fazia a diagonal Porque ele botava A bola lá Onde o Joãozinho Precisava para Na velocidade Chegar no gol Que o Nelinho Como técnico Ele conta Que como técnico Ele tentou Fazer essa jogada Mas o cara Jogava a bola Baixa Jogava a bola alta Aí ele foi lá Uma vez Ele falou Pô Marcelo Eu não aguentei Que aí eu fui lá Uma vez E joguei duas Ou três bolas Lá no cara Mas aí depois Eu pensei Pô eu não posso Fazer isso Porque o cara Vai ficar chateado E tem os torcedores Ali na Vila Olímpica Que ficam olhando E vai falar Pô o cara Não sabe o que fazer Não mas na cabeça Do Nelinho Da genialidade dele Ele acha que é simples Eu vou chegar aqui Eu vou fazer na bola Isso é que é E aí E além disso Eu tenho comigo Que o Brasil Teve assim Excepcionais Cobradores de falta É É Dicar Que tem a foto ali É Zenon Quem mais O Zico Mais recente Marcelinho Carioca Marcelinho Próprio Rogério Mas o maior Batedor de falta Que eu já vi Foi o Nelinho Porque ele batia Como esse pessoal bate Por cima da barreira Ele batia de peito De pé forte Que ele chamava O chute elevador Que a bola ia E abaixava Cima do goleiro Então ou era gol Ou rebatia Ele pode ficar Preparado Para o remoto Que não pega E ele batia Por fora da barreira Ele tinha uma manha Cara Depois que ele me contou Que ele Quando ia bater a falta O juízo Quando o juízo Olhava para o lado Ele empurrava a bola Um pouquinho para fora Não para abrir Para ele chutar No goleiro Para fora Aqui um palmo Que era o suficiente Para ele bater Com o lado de fora Do pé Por fora E essa bola Teve um jogo Da seleção mineira Que nós estávamos participando Contra a seleção carioca Que ele bateu uma falta Eu estava nesse jogo Ele bateu uma falta Ele preparou para bater Com a parte interna Do pé E ele girou Em cima da bola Bateu por fora Da barreira Com o lado do pé O lado externo A bola ia para o canto Da barreira O Félix Ele ia para esse canto E ela entrou no outro Então a bola dele Fazia muita curva E era forte O gol contra a Itália Em 1978 Era a fase 5 O efeito Para o pessoal de casa Entender o efeito Que ele tinha capacidade Esse gol contra o YouTube Ele ia dar uma viragem O Félix dá um passo Quando o Félix Não está botando Já era Ele meio que desiste No meio do lance É até engraçada A reação do Félix E meio que abaixa Caramba Eu não vou jogar nunca Então quando Eu tinha jogado Contra o Nelinho Algumas vezes E dentro do campo Ele sacaneava Ele falou Se você vier com graça Eu vou ter que dar pancada Mas se você ficar tranquilo Nós vamos jogar Eu jogo Mas era claro Que era uma piadinha Fazia brincadeira Eu encontrava ele Naquela época Às vezes Em um barzinho Em algum lugar Que a gente frequentava E depois Quando eu voltei Para o Atlético 83 Eu já estava casado A gente se tornou Muito amigos E toda semana A gente encontra Sai Viaja junto Ele está com a dona Wanda Bambi rindo? Está O Nelinho é um cara Super família O cara caseiro Mudou muito Em relação ao que ele era Era o cara Ele gostava Tinha uma folga aqui Ele estava lá no Rio Em Ipanema Saindo com os amigos Tomando uma cerveja Ele mudou completamente É uma família muito bacana A gente cresceu Todo mundo junto Eu já passei muita vergonha Com o Nelinho uma vez Vou contar rapidinho Eu fazendo a produção Do Esporte Espetacular Lá no Mineirão Não sei se vocês lembram Era um desafio Que o cara tinha que bater Do meio de campo E acertar o gol Só que O produtor inexperiente Levou uma bola só Nossa E aí o Nelinho Quis treinar antes Da gravação Foi um dia que ele machucou A pele? Machucou Ele teve que treinar Eu contundi o Nelinho uma vez Então ele quis treinar antes Para não fazer feio Na hora da gravação Aí Bati a bola Pau Correu Aí lá ia eu pegar a bola E chutava a bola da área Não conseguia mandar a bola No meio do campo E o Nelinho ficava puto comigo Porra Tá me fazendo correr Pô Manda no meu pega No final das contas Por isso que ele machucou Aí ele bateu umas 10 Ele bateu umas 10 Faltas Agora vão começar Ele bateu uma ou duas Aí estourou Ele estourou Não deu conta de fazer o desafio Que situação Com certeza ele ia fazer Desculpa aí Nelinho Com certeza ele ia fazer Porque era incrível Nós jogávamos uma pelada Num clube Ele ia chamar a pelada do Nelinho Alguns ex-jogadores Amigos Vários ex-jogadores Na época até o Gonzaguinha Cantor Estava em Minas Ele participava Aí Antes de começar Ele botava a bola ali Ficavam os goleiros lá E ele falava Marcelo Canto esquerdo No ângulo Pá No ângulo Marcelo Canto direito Embaixo Marcelo Elevador Falava comigo do lado Mas ele é impressionante É impressionante É impressionante Muito preciso Incrível Além Falar o que você falou Quando você voltou Para o Atlético 83 Teve esse período No Botafogo E também no Nacional do Uruguai Fala um pouquinho Da sua experiência No Botafogo O que você tem De memória boa Do fogão A minha ida Para o Botafogo Foi uma troca Com o Osmar Guanelli E eles ainda Mandaram o atacante O Ricardo também E eu achava Poxa Eu tinha vontade De jogar no Rio Já tive Uma sondagem Na época Eu já tinha tido Uma sondagem Do Flamengo Porque o Claudio Coutinho Gostava muito de mim A gente participou Da seleção Do Pan-Americano Com ele Depois fui convocado Com ele também Só que Eu encontrei o Botafogo Muito turbulento Naquela época Já era E era questão política Era uma coisa absurda Assim que Botavam Infiltravam Pessoas Na torcida Para avaiar Porque eram Contra a diretoria Do Charles Boré Que era o Presidente na época Então tinha essas coisas E foi boa O Rio é muito bacana O que eu senti Diferente lá Assim que tudo é festa Cara Assim Você saia de um jogo Eu saia chateado Às vezes Porque não tinha Ganhado o jogo Por algum motivo E todo mundo Feliz A imprensa Não estava falando nada Eu achava aquilo Muito estranho Tudo era festa Mas Foi boa Foi experiência E o Uruguai Foi quando Eu fiz três gols No primeiro jogo Dois Eu fiz três no Botafogo Na estreia Mas lá fiz dois E aí começou O campeonato Uruguai E é brabo Lá o pau Como Os caras Batem Batiam Hoje está muito menos E aí eu percebi Que era dentro do clube Também Quando no sábado A gente fazia O recreativo Peladinha O cara Vinha de chuteira De trava De alumínio E dava o carrinho Era tudo normal Para eles E assim Mas eu conheci Muita gente boa Lá Era um time Do nacional Era um time Que tinha sido Campeão mundial Campeão da Libertadores Rodolfo Rodrigues O Morales O Antieta Vitor Espargo Bicas O Vitorino Quer dizer O time Era um bom time Foi uma experiência De vida Muito boa Mas que é pai Do Vitorino Que jogou no Cruzeiro Depois Do Maurício Vitorino Eu acho que É pai ou tio Eu acho que é tio Marcelo Teve algum jogador Que você Não gostou De trabalhar Ou você Como treinador Teve algum É Eu Acho que Eu não gostaria De falar Disso Sabe por que Porque Foram raros Esses casos Mas já aconteceu Sim Esses malditos É porque Eu falando aqui O cara Depois fica sabendo E fica mal Sabe Não fica legal Porque a gente Tentou Respeitar Todo mundo Mas teve No Cruzeiro Um que Eu não aguentei Chegou num ponto Que quando eu fui renovar Eu falei Eu renovo Eu aceito isso aqui Mas com essa condição Eu não quero esse cara mais aqui Porque ele está atrapalhando Porque ele queria jogar Quando quisesse Machucava Machucava Estava jogando aí Foi necessário Mas Foram poucos Assim Geralmente a gente tem problema Quando Você bota o cara na reserva Por exemplo O Rafael O Rafael Carioca Não deve gostar Nada de mim Falou mal de mim Acho que o Lucas Prato Também falou mal de você Ele nunca tinha ido A seleção Aí ele foi A seleção E ele foi A seleção No período Que o Fred Chegou E eu Aprovei A contratação Do Fred Imaginando o seguinte Vou jogar com dois Atacantes Porque me disseram Que o Lucas Já jogou com dois Atacantes Com o atacante E ele movimentando Só que não dava certo Cara Os dois Você tem características Muito parecidas Aí o que eu tentei fazer Botava um na Copa do Brasil Que o outro não podia jogar E botava o outro no Brasileiro Tanto um quanto o outro Me abordaram Me procuraram Falei Pô professor Vim pra cá E tal E o outro falou Poxa Eu tô indo na seleção Se eu ficar no banco aqui Eu não vou me convocar mais E tal E recentemente Eu dei uma entrevista E o cara Passou por todos os clubes Que eu passei Assim Comentando Cruzeiro Curitiba Ponte Preta E falou do Atlético E eu falei Que na época Eu achava o time Excelente De boa técnica Só jogador bom Só que a idade média Era muito alta A idade média Nossa era 31.9 É muito alta E eu imagino Que o cara Que Nem se lembra Quem foi Que me fez essa entrevista Deve ter falado Com o Lucas Ele falou Que o time era velho Que o time Imagino E ele já rebateu De lá E falando Que além da reserva Ainda fala Que o time era velho Aí Ele deve ter falado Isso É normal Eu diria pra ele Que eu também Joguei com o Reinaldo Com o Cláudio Adão Com o Roberto Dinamite E ele era Muito esforçado Naquela época Ele não jogaria Nesses times E quanto isso Te chateia Você que Tentou colocar os dois E escutar A conversa dele Lá na Argentina Falando Não chateia nada Sabe por quê? Porque é um problema dele Cara Eu Eu não tenho que provar Se eu fosse Ruim Como ele fala Imagina se eu fosse bom Eu teria ganhado As copas do mundo Toda Porque Nós ganhamos Vários títulos Brasileiros Ah, mas o Cruzeiro Estava com um time bom Mas com o Curitiba A gente foi duas vezes No final da Copa do Brasil Com o Atlético Deixei o time Na Libertadores direto E disputando A final da Copa do Brasil Entendeu? Então É assim É do cara É da índole dele Eu nunca fiz isso Com o jogador Mas Não importa Pra mim não importa É chato Que às vezes Um amigo fala Pô, se o cara falou Mas uma série Esse time do Cruzeiro Que você falou O time do Cruzeiro Era bom Mas você praticamente Montou esse time Do time de 13, 14 Vamos lembrar ali Um exercício rápido aqui Tinha o Fábio, o Ceará E o Borges apenas Dos titulares O resto foi montado Depois da sua chegada É, o Marcelo O Marcelo buscou mesmo O Everton O Everton A gente vai falar De vários jogadores Dede, Bruno Rodrigo Tem uma coisa Que Goulart Tá, Roberto Então Mas é importante A gente frisar Que o craque Do campeonato brasileiro Foi o dedo do Marcelo Mas é isso que eu tô falando Só tinha o Fábio, o Ceará E o Borges Praticamente Em 2012 O Fábio Desde antes, claro Mas o resto Você montou Tem duas coisas Que eu gostaria Só pra completar Marcelo Só pra aí Já completa a pergunta Esse time É formado Por você Ou é Pelo Alexandre Marcos Isso que eu tenho Que te falar Primeira coisa Eu ia falar duas coisas Exatamente Uma é essa aí A primeira coisa É o seguinte Que no Brasil Se dá pouca importância A formação de elenco Ninguém Vai contratando É dirigente Que o empresário Trouxe E esse cara Foi bom Não foi Mas não pensa assim Pô Mas que idade Que ele tem Qual a característica dele O outro jogador Aqui que é da posição dele É igual a ele Ele não é Ele pode fazer qual função É Então Nós sentamos numa mesa Como estamos aqui O Alexandre levou uma lista De jogadores A minha comissão Através de mim Levou uma lista Também Com o presidente O Otávio Valdir Barbosa Também O Benessi E aí Nós falamos Pô Goleiro Quem são os goleiros Aí eu vou lá Gosto de um goleiro assim Gosto do segundo goleiro Um goleiro consagrado Um segundo goleiro muito bom Porque se um dia ele vai faltar Tem que ter o goleiro Preparar disso Um terceiro goleiro E o da base Que ele vai ficar em cima E vai pra baixo E volta e vai E aí eles vão trocando figurinha Quem Quem for destacando mais Então Mas é importante Lateral direito Quem vai ficar Aí tinha um cara Que eu não queria Mas aí O rapaz foi ver O jogo da base Um dos elementos Lá da minha comissão O Agel Foi ver a base jogar E falou Marcelo Tem uns 4 5 jogadores Muito bons Que era o Mike Que era um zagueiro Que foi vendido O Wallace Foi vendido pra fora Que era O Vinícius Araújo Que era o Alisson E tinha outro Que o Lucas Lucas Silvio Não, o Lucas Já tava em cima Já tava em cima A 12 ele já tava Então Aí falamos Aí partiu desse princípio De ajeitar Aí falou A lateral esquerda Quem que você Tem aí Aí pô Chegamos no Egídio Tinha na lista De jogadores Que eu Que eu tinha Observado E tinha na lista Do Alexandre Matos E foi Aí chegou Eu tinha 4 jogadores Do Curitiba Que eu gostaria De trazer Era o Rafinha Era o Everton Ribeiro O Emerson Zagueiro canhoto E o Willian Faria Que depois veio Mas teve um problema Com o filho Foi E aí atrapalhou muito A vida dele aqui no Cruzeiro Então foi formado Por todos Mas especialmente Que essa crise do Cruzeiro Que essa crise do Cruzeiro Que o Cruzeiro se afundou Começou ali Porque principalmente em 14 Com as renovações De contrato altíssimo Porque essa turma Ela veio Em condições Mais acessíveis De repente Todo mundo jogou pra caramba Foi campeão Bola de ouro Bola de prata E pra renovar E pra renovar é cara Você acha que houve Algum tipo de equívoco Naquela época Eu realmente me preocupava Muito com o time Com a parte técnica Com o treinamento Assim não entrava Assim Sabe Existe o técnico Que faz isso O europeu faz muito isso O manager Ele entra O guardiola Ele pega O investimento Que tem E vai contratar E ele Que não é o caso aqui Pelo menos o meu Eu não Tirando o luxo Não sei Tem outros também Que fazem Não tá errado não Às vezes o cara Mas eu não Não gostava disso não Então Eu O que eu acho É o seguinte Que Não tinha como Cara Assim O tanto de Torcedor que foi a campo O tanto de camisa Que vendia Que Sócio Aumentou tudo E A não ser que No futebol Tem muito isso Às vezes você pensa Que o jogador do clube No No Curitiba Aconteceu isso Eu botei um jogador Pra jogar de lateral esquerda Ele Ele era zagueiro O Lucas Mendes E foi muito bem Destacou Foi pra França Aí o diretor Conversando com ele Foi Pô Entrou um dinheiro bom Porra e tal Aí ele falou Não Era só 45% Que era do clube Isso a gente não sabe Isso eu não tenho Isso aí Isso aí realmente Dá uma Quebrada Esse time Esse time de 13 e 14 Marcelo Que é um time dentro de campo Flui muito Te dava algum problema Assim de disciplina Algum problema de relacionamento Lá Tinha alguma treta Nesses jogadores Eu acho que Muito unido Acho que um dos grandes Qualidades Era isso Que era Nós conseguimos Atletas Que jogavam bem Conseguimos montar o time E o ambiente Era super saudável Teve uma vez No início Nós ganhamos o clássico E depois começou o campeonato Mineiro Copa do Brasil E aí teve um dia Que teve algum problema Lá E pediu Para fazer uma reunião E trazer As lideranças Do clube Aí ficou assim Uns 7 ou 8 jogadores E a comissão técnica Começou a discutir E tal Aí de repente O negócio apertou Porque alguém falou Alguma coisa Que o outro não gostou Vaidade e tal E quebrou o pau Ali Você não sei o que Você também E tal Aí eu separei Ali na hora E tal E falei Pô Aí usei aquilo Como uma coisa positiva Falei Foi bom Foi bom Essa é a melhor reunião Que teve Saísse todo mundo aqui Concordando com tudo Então vamos partir disso Para a gente Aí depois daquilo Mais nada Inclusive as pessoas Que discutiram Já se tornaram amigas E tal Não tinha nada Cara Assim o Cruzeiro Foi Eu acho que Não basta O futebol Hoje Só a técnica A técnica Ela Ela continua Sendo fundamental Mas Além dentro do campo De ter De crescer Muito a parte Física A condição física Do jogador Ele tem que ser Muito forte Muito preparado Para jogar futebol A parte tática A estratégia E ambiente Sem ambiente Você Não chega a lugar nenhum Não E vocês viram Recentemente O PSG Perdendo para o Real Madrid Que era Favorito Pelos Os três Geniais Que tinha lá E perdeu Porque o conjunto Hoje Ele tem Parece Não está funcionando Agora se você Fizer isso Com jogadores bons Aí fica tudo mais fácil Foi o melhor time Você já treinou Olha Foi Foi um time Excepcional A gente Ia para o campo Sabe Com a certeza De que Ia ter muita coisa boa Que todo mundo ia correr E que Tecnicamente O time ia responder Às vezes levava Um outro gol Que Que poderia ter sido evitado Mas sempre estava fazendo Fazia dois Agora o Curitiba De 2011 Ele atropelou Todo mundo lá dentro Do Couto Pereira Do Couto Pereira Eu acho que o Atlético Foi 3 a 0 O Cruzeiro foi 4 Palmeiras 6 6 Botafogo 5 Esse era um time Também muito Fala Fala o que foi para a Copa Na semifinal Final Final da Copa do Brasil Nós perdemos para o Vasco De 1 a 0 E teve polêmica No segundo jogo Nossa senhora Nos dois Nos dois Palmeiras também O O Tcheco Dá um corte No jogador do Palmeiras Lá No primeiro jogo O cara dá um rapa nele O juiz mandou a seguir E o Dedé Que até brincava muito Com o Dedé E o Fernando Praes Porque Eles eram os jogadores do Vasco O Fernando Praes No segundo jogo Contra o Vasco Lá Ele deve ter ficado Fazendo ser assim Pelo menos Enrolado Uns 12 minutos E o cara Não fazia nada Cara E o Dedé No final do jogo A gente precisava de um gol Porque estava 3 a 2 Nós ganhamos uma E perdeu a outra Só que naquela época O gol qualificado Tinha um gol qualificado Aí o Marcos Aurélio O nosso meia Meteu uma bola por trás O Dedé O Leonardo Que é mineiro Que jogava de centroavante lá Ia pegar pra fazer o gol Ele meteu a mão aqui por trás Na camisa No peito E o juiz mandou tocar Cara Assim uma coisa absurda Aí o Dedé dizia Não Foi nada Nem toquei nele É Mas essas coisas Estão acabando Né gente Porque Já aconteceu Muita coisa estranha Né E No tempo que eu jogava mais Mas agora O VAR Eu acho que Com toda dificuldade Que às vezes a gente Tem de tempo Ele corrige muito Esse tipo de coisa Imagina impedimento Aí Quantos gols Que já Anularam ou fizeram Mesmo com esses erros Né Marcelo Você acabou ficando Taxado aí De um treinador Que fazia grandes Campanhas Mas chegava na final E não conquistava o título Do Matamatas É Porque no final das contas Foram quatro vice-campeonatos De Copa do Brasil É Vamos lá Quando você começa A Copa do Brasil Quantos times tem? Era 64 Ou 128 Aí você chega A final Aí você chega A final Cinco vezes Com quatro times diferentes Você chegou em cinco finais? Cinco finais Com quatro times diferentes Ele é campeão uma vez É campeão Com o Palmeiras Foi Então Você chega lá E aí você deixou pra trás 62 80 E agora Cento e poucos Cento e poucos E aí você passa Pro mata-mata Tudo é mata-mata Depois das primeiras rodadas Depois tudo é mata-mata E como é que você é mal De pata-mata? Então Você imagina os outros 80 e tantos técnicos Então E nesses outros Tinha Vanderlei Tinha Filipão Murici É Murici Não é Você vai na final Você pode perder Ou pode ganhar Agora quando Existe uma má fé Aí a chance De você perder É maior Ou é o caso Que aconteceu Falando aqui Dentro desse assunto aí E juntando aqui O Cruzeiro de 13 e 14 É um time que Primeiro adversário A ganhar de todos os outros No brasileiro Números Históricos Conquistas relativamente Tranquilas As duas Dez pontos de frente Nos dois anos E teve aquele problema Que não ganhou Aquele matemática Contra o Atlético Então a torcida Lembra muito Do bicampeonato Dos títulos Daquela geração histórica Que dá saudade até hoje Principalmente hoje Dá saudade E aquela final Para o Atlético E realmente o Cruzeiro Não teve chance O Cruzeiro jogou O que foi aquilo? Foi cansaço? Foi que o time do Atlético Era melhor mesmo? Isso é normal? O que houve? Acho que o Cruzeiro Estava cansado Na quarta do Goulart Aqui Não Aqui Os times Que vão bem No calendário brasileiro O Cruzeiro foi bem lá Naquela época Jogou acho que 80 jogos 70 e tantos Quase 80 jogos Que é um absurdo A pessoa Na Europa joga também Um dia o cara Falou comigo Eu falei Então vamos ver Aí dava uma diferença De 15 jogos Eu falei Meu amigo 15 jogos São dois meses e meio Três meses E não só isso Na Europa Você tem Deslocamentos Muito menores Então tá Na Europa isso é normal O cara aceita Ser reserva na competição Na outra Aqui dá um rolo do caramba O cara fica Com a cara fechada E você não tem que sair De Porto Alegre Direto pra Recife Voltar pra Belo Horizonte Então você tem Primeira coisa Os clubes que vão bem Eles Eles Chegam no Ali próximo Do final do ano Estão disputando Copa do Brasil Estão disputando Libertadores Estão disputando Brasileiro e tal E nós vimos De uma recuperação Do início Do brasileiro E depois Chegamos no primeiro lugar Na liderança Estão levando E aí encosta No primeiro campeonato Foi o Botafogo E no segundo São Paulo Chegou o ponto Quando a gente Foi campeão Nós tivemos Um empate Aqui E aí a imprensa Brasileira Toda a maioria Pelo menos O de fora Diziam que Aí o São Paulo Vai passar Porque o atleta Tem que pegar o Santos E depois vai pegar o Grêmio Fora E o São Paulo Vai jogar em casa Então é agora Que vai dar Que o São Paulo Pula na frente E você está Mobilizando Praquilo O tempo todo Meses e meses E meses Mobilizando Aí vem Copa do Brasil Você tem que jogar De vez em quando Aí tira Três jogadores Ou dois Pra descansar Pra não machucar Pra você seguir Porque o brasileiro Você já está A mesa Você tem um campeonato De sete Oito meses Aí vem a Copa do Brasil E Carioca Foi Atlético Cruzeiro E nós fomos campeões Na quarta-feira E jogou No domingo E jogou na quarta-feira No domingo Ganhou o campeonato Vencendo o Goiás Lava pra pôr Numa chuva Numa chuva Tornencial Tornencial De virada O Goiás Correu como Acho que foi o time Que mais correu No jogo E aí você tem O jogo lá E o Atlético Ficou descansando O Atlético Ficou descansando Pra jogar Deu uma diferença Física No jogo Assim absurdo Eles saiam na frente Na arrancada Então eu acho Que isso aí Explica um pouco disso Não deu pra jogar Com a mesma Qualidade Com a mesma intensidade Os dois jogos E vamos lembrar O Atlético Tinha um ótimo time Também Um ótimo Não foi um Que você perdeu Pra um time Que não Não era um time Qualquer O Atlético Tinha um ótimo time Então É o time Remanescente Do título Do Aniversadores Muito bem treinado Pelo meu amigo Meu amigo lá Meu ídolo O Levi Kupi O Levi Kupi Grande Levi Kupi Ed Carlos Também falou De Levi Kupi Falou dos personagens Mais divertidos Que ele já Divertido Competente E sério E sério E digno Isso aí É uma referência É um cara maravilhoso Quando começou o campeonato mineiro De 2013 Marcel Você olhava praquele time E falava assim Vou conquistar o campeonato brasileiro Vou ser bicampeão brasileiro Com um time desse Vou ganhar tudo Eu acho que a gente A gente sempre pensa Que do melhor Você trabalha Pensando do menor Eu lembro que Uma vez A gente estava na Copa do Brasil Acho que empatou aqui Com a Ponte Preta E um Rapaz Colega de vocês Falou E aí Marcelo É agora Você empatou aqui Vai ter que jogar lá Você não acha que vai Vai ser difícil Pra Meu amigo Se eu pensar assim Você pensa que vai gaguejar Ou errar português Quando você faz Pergunta Entrevista É a mesma coisa Eu só penso Que vai dar certo Que a gente trabalha sério Trabalha duro E trabalha no dia a dia Intenso Então Eu não imaginava Talvez Que fosse encaixar Tão rápido Mas a gente tinha Estrutura Tinha camisa Tinha torcida forte Nós tínhamos Nosso trabalho lá Que vinha do Curitiba Um trabalho muito bom Então Você só podia pensar Positivo Agora Deu um encaixe Assim muito rápido E teve uma coisa Que influenciou muito Nisso aí Que foi o seguinte Nós ganhamos o primeiro clássico Mas quando nós perdemos o jogo No Campeonato Mineiro Para o Cruzeiro A torcida acompanhou o ônibus Até na Toca da Raposa Cantando E ali a gente sentiu Que abraçou junto Estava todo mundo junto Um apoio Um apoio essencial Para que Dê certo O time jogava demais Jogava muito 2013, 2014 Do Cruzeiro Que é muito difícil Manter essa sequência Coríntias 98 e 99 Inter 75 São Paulo Também teve uma sequência Três anos Três anos Três, sete, oito Aí veio o Cruzeiro Aí veio o Cruzeiro 2013, 2014 E agora Mais recente O Flamengo 19, 20 Então é um feito Como que você conseguiu Fazer essa liga? São bons jogadores Eu acho que a ideia Do elenco Ela foi muito Planejada Foi muito bem planejada Que era Um elenco Com cinco jogadores Da base O cara Dando a vida Para subir E jogar Diante da torcida Com a camisa profissional E tal E qualidade Trazendo jogadores De times Intermediários Não vou dizer assim Porque o Curitiba É um grande clube Mas jogadores Que queriam vir Para o Cruzeiro Para o crescimento Profissional Então vem com o olho Brilhando E jogadores Já consagrados E vencedores Vencedores É Às vezes A pessoa não fala disso Dagoberto Essa mesclagem E com o trabalho Do dia a dia Que a gente Trabalhava muito Trabalhava muito Esse tipo de trabalho De toque rápido De movimentação Toque rápido Jogar Para ganhar A gente fazia O que fazíamos No Curitiba Também Às vezes Chegar no Mineirão Falaram Vamos pegar 15 minutos Não deixar os caras Respirar Porque Torcedor vai vir junto O adversário Já sente E se você faz Um gol primeiro Aí você já tem O jogo Na sua mão Tudo isso E diretoria O pessoal A minha comissão Com a comissão Fixa Do Cruzeiro Também Pô Tinha excepcionais Pessoas E todo mundo Abraçou Não tinha vaidade É difícil Mas Quando acontece isso A chance de dar certo É muito grande Ô Marcelo E qual foi o tamanho Da sua decepção Da sua tristeza Quando veio a Libertadores Veio aquele jogo Contra o River Qual foi o tamanho Da sua tristeza Naquela semana Em tudo que aconteceu Como você se sentiu Naquele momento Você acha que Poderia ter sido diferente A tomada de decisão Do Cruzeiro Naquele momento Que foi um jogo Contra o River Plate Explica o contexto O Cruzeiro Tinha vencido De 1 a 0 Naquela semana Também Você tinha perdido Sua mãe No dia Eu saí do velório E fui pro jogo Pro jogo E depois Vem aquela derrota É assim Primeiro que O futebol Infelizmente É assim São pessoas O Alexandre Tinha saído E eu acredito Que Essa situação Aí mudou Dentro do clube Já tinha Novo diretor De futebol Novo diretor O cara já Com outras ideias E nós mudamos O time muito E aí Eu não sei Como que a gente Conseguiu ganhar Lá do Rio Foi muita entrega Ganhou do Marquinhos Pois é Porque o time Era um time Completamente novo E ainda Alguns jogadores Tentando Se afirmar E tudo Mas é assim A Copa do Brasil Ganhou um mineiro Indicto Revelou jogadores Agregou ao clube Vantagens financeiras Na medida que Alguns jogadores Que vieram Foram vendidos Então esse trabalho Ele não pode ser Ele foi bom Em dois anos e meio Agora o trabalho É péssimo Agora em dois meses Em três meses Mas é Você tinha conseguido Uma boa classificação Na Libertadores também Eu achei o seguinte Nós não tínhamos condição Na Libertadores Com aquele time O segundo Mas nós perdemos Uma grande oportunidade No primeiro Com o San Lorenzo O San Lorenzo Estava um jogo tranquilo A gente podia ter Primeiro agredido mais E não levado o gol lá E trazer o jogo pra cá Pra ganhar aqui A gente tinha time Pra ganhar Libertadores Tanto é que perdeu Pro San Lorenzo E ele foi campeão E o San Lorenzo E o San Lorenzo Pegou o Bolívar Na semifinal E o Nacional do Paraguai Na final Essa eu conseguiria Tirar com o pé nas costas Isso que é o mais doloroso Eu imagino Mas isso é futebol Isso é futebol É o que eu falo A Macedônia ganhou agora Nós vamos ver De vez em quando Algumas facções A Copa do Brasil Tá mostrando isso E por isso É que estão me perguntando Atlético, Cruzeiro Clássico e tal Aí eu falo Não tem Sem sentimento Analisando tecnicamente Se for Dez jogos Eu acho que o Atlético É um time que tem O Cruzeiro Ganha Agora O trabalho do Cruzeiro De reconstrução Me parece bom É um time competitivo É um time que tem Uma organização E tá mordendo também A chance do Atlético Dentro de uma situação Normal É ganhar Mas É futebol Cara Você Faz uma estratégia boa Tá todo mundo Muito ligado Marcando muito E tal Pode Pode acontecer Mas a chance Entendeu É Marcelo Você tem acompanhado Futebol Que parece do papo Sim Tem visto jogos Tem acompanhado Mas eu falo Com uma visão Mais profissional Você pensa em voltar A trabalhar Aposentou Quer curtir os netinhos Como é que tá a cabeça Curtir os netinhos É bom É Ter dado um tempo Também é bom Porque É uma pressão Meu filho tem Dezoito Dezenove Dezoito E Só que eu Eu fiz Eu tentei fazer isso Por um tempo Porque eu vinha de Doze anos Assim E pra você Conseguir Êxito No futebol Eu acho que em qualquer Profissão Mas no futebol Por causa da De tudo que envolve A pressão A emoção Tá ganhando um jogo De dois a zero E empata ali O adversário Já não vale mais nada O cara já Joga um copo Na sua cabeça Então é Muita emoção Num estádio A pessoa pacata Ela se transforma Então É muita pressão Em cima do técnico Haja visto Esse caso Que eu contei Nós falamos aqui Dos dois anos e meio E depois em dois meses Você já não Já não Ser demitido Então Eu queria dar um tempo Pra voltar E aí Só que prolongou Um pouco mais Porque As equipes Com projetos melhores Ou equipes De mais destaque Não me chamaram E que eu achei Que algumas vezes Iam chamar E outras equipes Eu não quis ir Porque eu achei Que Não vou receber de novo Vou ter que ficar Mobilizando jogador Salário atrasado Zona de rebaixamento E tal E aí Eu estou aguardando Agora esse ano Pra ver se Mas só te emitir Uma dúvida Que surgiu O seu nome Em alguns momentos Em roda de imprensa Assim No América Existiu esse contato Do América Antes Antes do Lisca Antes do Lisca 2020 Que foi a boa campanha Do América Na Copa do Brasil 20 Foi 2020 20 Existiu A América chegou na semifinal Isso Existiu esse contato Eu já fui convidado Pro Pro América Pelo menos Umas três vezes Mas não agora E anterior a isso aí Anterior E acabou Não era o momento Não deu certo Eram situações diferentes Acho que nem era Esse presidente Que eu Que eu acho Que é uma administração Muito boa Que o América faz Uma das razões De estar como está É isso O cara Muito sério Profissional E sem vaidade E tal E a tendência De quando existe Uma administração Boa Que o clube Vai bem também Como todo E acaba refletindo Dentro do campo E ultimamente Não Até trocaram Vários aí Apesar de estar aqui Em Belo Horizonte Eu não fui convidado Agora O que você vê Por exemplo Do América Essa situação Hoje do América Marcelo Que o Um time Que sempre Esteve ali Meio que Quase sempre Em relação A Cruzeira Atlético Num limbo De repente Hoje disputa Uma Uma Libertadores Aqui de Belo Horizonte O que você consegue Acompanhar do América Eu acompanho o seguinte Primeiro que É um clube De muita tradição Você vê Americano Ontem mesmo Eu tive com um O cara fala Com orgulho E esse Ele vai Ele não fica De pijama Não Ele vai Acompanha o time E tal Então Então a América Quando eu jogava Por exemplo Era Atlético Cruzeiro Mas a América Era duríssima Sempre Contorcida E muito forte E Por várias razões E principalmente O negócio de administração De clube Que é uma coisa Absurda Que é uma Eu penso assim Que é uma empresa Sem dono Então Tem muito oportunista Por vários interesses E aí Estraga muito O clube Atrapalha muito Por exemplo Às vezes O cara está Administrando o profissional Mas não tem O menor interesse De investir na base De preocupar com base Poxa É um projeto do clube Você está de passagem Então tem que preocupar Já aconteceu De eu falar Dar uma opinião Uma ideia Negócio de trabalho De base E o presidente Muito bom Bacana Mas nunca mais falou Então Quando você tem Uma administração melhor Eu acho que isso Aconteceu com a América Administração séria Encaixou um time De bom nível E muito entrosadinho Muito entrosado Perdeu um jogador Importantíssimo Que eu acho Que vai se destacar No Brasil Que é o Ademir Muito bom Eu fico vendo Esse jogador jogar Quanto que ele É rápido E quanto que ele Dribble em velocidade Faz gol Muito decisivo Muito decisivo E aí É mais ou menos isso É pela estabilidade Do clube Não estão atrapalhando Nada Não estão tirando Nada do clube Não tem o interesse De ser político Nem nada O interesse é de Aconteceu com o Flamengo O Flamengo Estava muito mal E muito Oscilava muito Foi campeão lá atrás Mas depois Tinha que vender jogador E estava com o salário atrasado Aí pegaram um grupo lá Que falou Vamos fazer tudo Para o Flamengo E nada para nós Concorda Concorda Então começou Mudou tudo É como Esses clubes agora Com investidores E tal Eles vão Vai ser assim Você também tem um carinho Especial para a América Por ter jogado na América De serrado a carreira Fazer até gol no Cruzeiro Não sei se você lembra disso Em clássico Foi no Cruzeiro Foi no Atlético Teve no Cruzeiro também Em 85 Então fez o Cruzeiro no Atlético No Atlético eu lembro Porque eu lembro do João Leite Tentou pegar a bola Então fez gol nos dois Porque teve no Cruzeiro também O Marcelo falando Ele vai contando os negócios Na época de jogador Eu ia fazer muito gol Porque eles treinam no Botafogo Fazendo três gols Eles treinam no Nacional Fazendo três gols Fez uma dupla de ataque Eu fiz acho que 103 gols No Atlético E durante muito tempo Eu era o nono Décimo atilheiro da história Mas aí vieram outros Guilherme, Marques Tadeiro Foi passando Mas está bom Está entre os 15, 12 É doido com o tamanho do Atlético Da história Incrível Vamos dar um recadinho Vai lá Dê um recadinho da Emi Polo Que está sempre aí Dando uma força para a gente O Thiago vai colocar aqui O Instagram da Emi Polo Coleção Outono e Inverno Está muito bacana Emi Polo Underline Oficial Emi Polo com dois L's Então vai lá E ver as peças Estão um brinco Maravilhosa Maravilhosa Viu Fuscal Esse bizorinho Está bonito hoje Está bonito Sacana Zulão Você está meio elegante Ultimamente Obrigado Nunca esteve tão bonito Nunca esteve tão bonito Aproveitar e fazer uma pergunta Para o Marcelo Marcelo eu queria que você me falasse Como que você está vendo A quantidade de treinadores estrangeiros No futebol brasileiro Se eu estiver errado Me corrija Mas na Série A Vão ser nove Não sei esse número Nove em vinte Nove em vinte 45% E aí Marcelo A princípio Já até me perguntaram Muito sobre isso Recentemente Uma entrevista só Sobre isso Os treinadores brasileiros Já saíram muito também O Abel já treinou Na França Treinou em Portugal Carlos Alberto Silva Filipão Xembur O Ricardo Gomes O Parreira Saiu para vários países É claro que Talvez na Europa Seja mais difícil Porque Primeiro a língua Que às vezes A cara não Não domina Não domina tanto Poderia dominar Porque hoje é mais fácil Você fazer um curso Mas porque o jogador brasileiro Ele é o treinador brasileiro Nós temos além da De cuidar da parte tática Da parte Técnica Do conceito Do jogo Emocional A gente tem que mobilizar direto Aqui no Brasil A mobilização Ganhou o Cruzeiro Naquela época Ganhou no vestiário Já começava a mobilização Para o outro jogo Ganhamos Foi bom Vamos comemorar Mas isso aqui Não pode Escapar Porque Só toma Três pontos a mais E é mobilização Coisa que Não acontece Na Europa Os caras são mais profissionais O jogador Você acha isso? Eu acho que o cara São Até culturalmente Eles são mais profissionais E quem vai para lá Não acha espaço Para ser diferente Pode abrir E as diretorias E tal Já falavam O negócio é aqui Assim, assim, assim Ah, o cara faltou Multa Ah, não Pode ir embora Você não serve Então já sabe Que é assim E no Brasil Ainda tem um A gente peca um pouco nisso Até dentro de campo Essa coisa de Esbarrou aqui Põe a mão aqui Cai E fica com a mão assim Parecendo que Quebrou a perna aí Pô O cara levanta E bate a falta Então tem essas coisas Agora Eu não vejo nada demais Assim É claro que No Brasil Às vezes faz a coisa Como moda Ah, um técnico jovem Ganhou lá O Carinho Ganhou lá No Corinto Agora é jovem Não pode O cara é experiente Então não passa Pela nacionalidade Nem pela idade Passa pela competência O cara é competente Então é esse cara Que nós queremos Ele treina Ele é competente Ele comanda bem Grupo e tal Então acho que ele está Num momento de muito Muita moda O cara veio aqui Pro Cruzeiro Um português Ficou Três meses Três meses Então foi uma coisa Equivocada Na Copa do Mundo O Atlético Falando de estrangeiro O Atlético Com o Dudamel Ficou um mês Pois é Tem muitos que vão dar certo Outros não Não é só isso A questão De ser a escola Portuguesa Agora uma coisa Mas é uma coisa É certa Eu vi muita coisa Sobre a escola portuguesa Ela é muito boa mesmo O trabalho Que os portugueses fazem A forma que eles A escola O curso que eles têm De formação de treinador É muito boa Eu não sei Se eu ainda iria lá Pra ficar Seis meses Pra ainda Porque eu Eu não sei qual que vai ser Meu futuro Mais próximo Mas se tivesse Hoje começando Eu iria lá Fazer esse curso Porque Todos Os portugueses Que a gente Ouve falar Todo mundo fala muito bem Porque isso alastra Muito rápido No meio esportivo Fala Os caras são bons O cara do Palmeiras O Abel O cara muito bom E outros treinadores Assim tem Trabalho muito eficiente Coisas muito bacanas Só pra Eu sempre exalto A minha memória São nove mesmo Treinadores estrangeiros Na Série A É o Mohamed Do Atlético O Luiz Castro Do Botafogo Vitor Pereira Do Corinthians Português Português Gustavo Morínigo Do Curitiba Paulo Souza Do Flamengo O Voivoda Do Fortaleza Medina Do Internacional O Abel Do Palmeiras Abel E tem Augustus Ainda no Santos Então são nove Nove É muito E tem o do Cruzeiro Da Série B Um dia eu recebi Um videozinho Desses De humor Que o pessoal Manda E é o cara Dizendo Que se fazendo Como um diretor Do time brasileiro E conversando Com o outro diretor Dizendo Não Nós temos que trazer Português Não dá Tem que trazer o português O cara fala Mas tem um aqui Como é que chama Aquele técnico O Diniz O Fernando Não sei o que Peguei aqui na lista De português Técnico português Quarenta anos E não ganhou nada Não Mas aqui já ganhou Só Português Mas Fernando Não Fernando É muito brasileiro Tem que ser outro E tal Aí o cara consegue Um Joaquim Ou o Manuel Lá É esse Mas ele já ganhou Não Mas ele não ganhou Mas não tem problema Que os caras Não vão me encher o saco Durante Tanto tempo Mas é brincadeira Tem um prazo Para não dar certo Um prazo maior Para quando não dar certo É Eu acho que O mercado É para todos Aqui Se o brasileiro Fosse para Portugal Também Então A gente não tem que Só não acho assim Que não deveria ter Uma paciência maior Com Mas tem Com um do que com o outro E falam até que Com jogador também tem E outro Eu tive Não Sim Mas assim Eles falavam Por exemplo Tem uns exemplos De treinadores estrangeiros Que caíram cedo Aqui no futebol É porque falavam Até por exemplo Você citou Você citou o Lisca Na América Sim Pelos trabalhos Que o Lisca fez Se Há quem diga Que se ele falasse espanhol Ele estava treinando No Flamengo É Lisca louco É É Lisca louco Eu acho que também Essa paciência Além de De trazer o cara Lá do outro lado Do mundo Para cá E aí Deveria ter O cara é respeitado lá Deveria ter um respeito aqui E acaba tendo um pouco mais O cara vem E pede uma A multa é muito alta As multas são absurdas Então O cara já vem sabendo Olha lá Demite por qualquer coisa Então A multa é essa Se vocês quiserem Tem essa coisa também O Abel No Palmeiras Ele fez praticamente Um teste Que a esposa dele Não queria Que ele viesse para cá Porque aqui Queima treinador Muito rápido E aí ele amarrou Um contrato Para Olha eu tenho visto Às vezes jogos Mas eu vejo pouca coisa De programas Assim Esportivos E outro dia Não era nem programa esportivo Era Roda Roda viva Roda viva Roda viva Roda viva Eu comecei a assistir Aquilo ali Cara Fiquei Assim Impressionado Com a entrevista dele Achei muito bacana Muito boa Assim Ele colocando Sem receio De nada Falando Das dificuldades Que é o futebol Brasileiro E das coisas boas Que aqui tem também Então Então achei muito legal A entrevista Assim Já admirava O trabalho A distância E o que a gente Fica sabendo E pela entrevista Mais ainda Eu ainda não li Mas dizem que ele tem um livro Que é muito bom Muito bom É que lançou agora Lá só tem duas semanas Ele é o que mais Te chama atenção Desses treinadores Que chegar Até mais Do que o Jesus Nem sei se o Jesus Era um dos treinadores Treinadores que você admirava Dessa turma de fora Mas Mas o Abel Era o Oasis Eu acho que o Trabalho do Jesus Foi muito bom Mas ele 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 Achou um momento Muito Muito especial Com os jogadores certos Com os jogadores certos Deu certo E jogava pro ataque O tempo todo E Aquele E no momento do Flamengo De crescimento Com investimento Contratações E tudo Mas ficou Uma imagem dele Aqui Muito boa Embora ele não tenha Feito outros Trabalhos Assim Tão bons E tão Exuberantes Assim quanto foi Eu acho Eu acho O trabalho do Abel Títulos O time joga Competitivo Troca jogadores E gosto muito Também Que não tenha O mesmo investimento Do treinador Do Fortaleza Ele Já pegou um time Também Que vinha bem Com Rogério Com Rogério Mas Eu gosto muito De ver o time jogar E Assim a forma Que joga Com o investimento Que tem Você vai comparar Jogadores Com Atlético Com Flamengo E com Palmeiras Dá uma diferença Muito grande E tá dominando Já tá em outra final De Copa do Nordeste Então esse trabalho Aí também É um trabalho Muito bacana Marcelo Rapidamente Assim Qual o melhor time Que você já treinou Ah O melhor time Que eu treinei Se você considerar Conquistas E jogava bem É o Cruzeiro Mas eu Eu já treinei Times com muitos Jogadores De bom nível Como o Atlético Em 17 16 16 É Foucocha 11 É aquela história Que eu falei Embora tivesse Jogadores Você tinha Robinho Fred Rafael O Leonardo Marcos Rocha E aquele A trabalho Ele foi um pouco Atrapalhado Pelo seguinte O Atlético Ele cometia um equívoco Que eu fui contra E mais as pessoas Insistiam muito nisso Que é de sair Na pré-temporada Para jogar nos Estados Unidos Você perde Dois dias Para viajar Chega lá cansado Aí tem treinamento Mas tem jogos Jogos Não tem como Aliviar Tanto é que ganhou Um torneio lá Todo mundo Flórida Popa Mickey E aí vinha E aquele ano Quando eu peguei Em maio A maioria dos jogadores Estavam machucados Eles vieram da Libertadores Foram Eliminados Pelo São Paulo E o Prato machucou O Leonardo machucou O Rocha machucou Então é Uma consequência De uma falta De preparação básica Aí diziam Nós não ganhamos nada lá Mas é para expor o nome Não sei o que Eu acho que vale Muito mais isso hoje Que o Atlético está fazendo De fazer pré-temporada O jogador joga O ano todo Aí ele tem um mesinho Ali para descansar Ele precisa refazer Fisicamente Sem jogos É um amistosozinho E tal Começa no Mineiro Que é mais fraco E vai fazendo o time Porque senão vai No futuro vai A consequência São as contusões E essa Fica uma mágoa Dessa Porque você Roeu o osso O tempo todo E mesmo tendo perdido O jogo da final Você saiu Você foi demitido Entre as duas finais Com a coisa rara De acontecer Mas você ainda Claro que a esperança Você tinha Você acabou de falar disso Você não acha Que você vai gaguejar Nem cometer Outro português Para perguntar Uma esperança De virar o jogo Lá na arena do Grêmio E você saiu antes Isso ficou uma mágoa Uma frustração É Ficou Ficou sim Porque Primeiro que é É pouco comum Você não vê Ninguém fazer isso Dificilmente fazer Então me dá a impressão De uma De uma demissão Emocional Se não do Do Daniel Que Era pouco Pouco Presente Assim Não discutia Tanto A resolução Dos problemas De outra Pessoa Qualquer Que Comandava O clube Então Achei que foi um negócio Assim Deve ser assim Pô Ele não podia levar Aquele gol Levou o terceiro Tira esse cara Aí amanhã Tira esse cara Porque O segundo tempo Nós estávamos em cima Do Grêmio Para empatar o jogo Eles estavam segurando A bola Já estavam Não queria mais jogo E tal Saiu um lance De erro Não foi nem felicidade Foi erro Nós estávamos No escanteio A bola rebateu Deixamos um zagueiro Atravessar o campo Todo Para cruzar uma bola Quer dizer Isso é um gol De infantil Juvenil Ali Dois a um A gente tinha chance Até de empatar Ou ficava uma diferença menor Era difícil Mas A gente tem sempre A ideia que pode E de um trabalho Que Estava na final Jogando com um time Muito bom Que era o Grêmio Que era Ganhou o Libertadores E já Com vaga garantida No grupo De Libertadores Quer dizer Sete meses de trabalho Com um resultado Pelo menos Há quem diga Que o grande problema Que os técnicos Sofrem hoje Com esse tanto De demissão Com falta de paciência Que dirigente Torcedor Tem com o técnico É porque o técnico Também é super valorizado O técnico É sempre Ou responsável Pela vitória Ou responsável Pela derrota Não é assim Talvez o treinador Não devesse Ser nem tão valorizado Assim Claro Eu ouvi agora Acho que foi até Do Abel Que ele acha Que o treinador Tem 30% O treinador Ele é importante É uma engrenagem E ele é uma peça Super importante Porque se você Não comandar Os jogadores Se você não criar Ambiente Se você não criar Estratégia Uma forma de jogar E não escolher Os melhores Você não vai conseguir Mas ele não resolve Dentro do campo Quem resolve Dentro do campo Quem toma decisões Ele pode treinar E fazer com que o jogador Tenha mais condição De tomar as melhores decisões Dentro do campo Mas o jogador É que é fundamental E o contexto De clube Como todo Agora A gente fala Que no Brasil O treinador Vive de resultados Ele depende De resultados Mas os resultados Não dependem Só do treinador Entendeu Depende Os caras Descobri uma coisa Assim Eu nunca tinha pensado Eu trabalhei Em alguns clubes Ultimamente Que estavam Com salários atrasados E o treinador O presidente Às vezes nem ia lá Porque tinha que dar Uma desculpa E não resolvia E tal E aí esses clubes Eles Os jogadores A gente conseguia Fazer com que o jogador Treinasse forte E chegava no vestiário Vamos lá E todo mundo Junto e tal Um vestiário bom Para o jogo Só que durante o jogo O cara Ele perde A concentração Em algum momento O cara Vem e falha Uma bola besta O cara Vem e dá Um passo errado Porque a cabeça Por mais A mente Ela é muito poderosa Por mais que Uma hora Você fale Se você tiver Tudo ajustadinho Sua cabeça Só está naquilo Aí a chance É maior Um pouco A gente vai ver O Marcelo Oliveira Brevemente No comando de um time Eu espero Eu Eu Quando me Afastei Um pouco Eu não estava Querendo ir Nem em programas E eu não tenho Também empresário Apesar de que Vira e mexe Me liga O empresário E fala Poxa Eu estou querendo Ver se você vai Para o tal clube Você aceitaria Aceito ou não E tal Então eu não tenho Empresário fixo Que fica cuidando Para mim Porque eu nunca tive E acabei Também Não é que eu tenho Nada contra Empresários Tem bons e maus Empresários Assim como tem bons E maus técnicos Mas eu Acabei afastando Um pouco E as pessoas Acham que eu parei Falar Ele parou Se tiver de parar Eu estou satisfeito Com o que aconteceu Mas eu tenho ganas Assim de vontade De pegar um clube Organizado Estável Estável Organizado Para fazer um bom trabalho E também com o início De projeto Começando Ou caindo Chegando de uma vez No meio de um campeonato Quando é no início É muito melhor É muito Você Começa já colocando O que você pensa E tal O trabalho do início Aí Quando muda muito Assim O treinador Tinha um pensamento Completamente diferente Do outro E o jogador Tem que assimilar É montagem do grupo Também Pois é Montagem do grupo É muito Às vezes difícil Acho que esses grandes clubes Que estão organizados Eles vão conseguir fazer isso Mas é muito difícil Isso Fazer Organizar Tudo Antes De começar Sabe Eu quero esse 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 Vamos contratar aquele Vamos botar assim Vamos botar da base É muito difícil É muito Imediatismo E um pouco De desorganização E os técnicos Também Porque nós Acabamos Na ânsia De voltar a trabalhar E tudo A gente O cara Pô Tem treinador Que pega o time Faltando três jogos Para acabar E dependendo Vai cair Não vai cair É um absurdo Para o clube Para o próprio treinador Eu espero Certamente O Elton Marcão Também A gente espera Te ver Rapidamente Em outro time Em outro grande time Porque A gente aqui em Minas Aprendeu a te respeitar E te admirar Pelo seu trabalho É bom falar na presença Elogia É bom fazer na presença O Marcelo é um cara Muito educado É muito bom trabalhar Com o Marcelo Eu fui setorista Do Cruzeiro O tempo todo Que o Marcelo Estava lá Da apresentação dele Até o dia que ele saiu E não tem problema De relacionamento Com a imprensa Ou quando tem algum problema Algum negócio Ele resolve na hora Conversa na hora O Samuel Venâncio Teve aqui ontem Falou muito bem de você Inclusive Quem? Samuel Venâncio Ah sim Se tiveram uma pergunta Que você não gostou Você conversou com ele Num cantinho Samuel é um chato Samuel é um chato Mas assim Trabalhar com o Marcelo Era tranquilo Não tinha nenhuma Mais resposta Não tinha nenhum mau humor O que é muito comum isso O treinador Cria muito caso Com o jornalista E vice-versa O jornalista também Cria caso E trabalhar com o Marcelo Era bom Porque sempre o nível De educação O nível de respeito Eu agradeço também O apoio de vocês A imprensa mineira Sempre teve um respeito A gente teve uma relação Sempre saudável É claro Que uma hora ou outra Você sai de um jogo E perdeu o jogo E poxa Não foi como As coisas não aconteceram E teve que tomar decisões Porque isso é uma coisa Que as vezes As pessoas não pensam Você está no jogo E você baseado Na sua ideia Da comissão E do treinamento Que foi feito O jogador Como é que ele foi Nos treinamentos Da semana Você toma a decisão As vezes o cara Pode entrar muito bem E as vezes pode Não dar certo O cara entra e perde Uma bola Ou perde um gol Ou o time Ou o time perde Mas são decisões Que tem que ser tomadas E tudo é feito Pensando no melhor Para o clube Então agradeço A oportunidade de vir aqui Foi muito gostoso O papo muito bom E eu respeito E o carinho De vocês De Minas Pelo nosso trabalho Eu quero deixar registrado Também uma situação Que no dia da demissão Do Marcelo Foi pra mim O dia mais triste Pra trabalhar Dentro do Cruzeiro Que eu tive Em todo o meu tempo De como repórter Foi um dia triste Foi um dia muito triste O dia da sua demissão Que eu lembro Que eu cheguei Pra te entregar O CD Da gravação Da reportagem Que eu fiz Com a sua mãe E com o seu irmão Lá em Pedro Então já que você me deu A oportunidade Eu vou dizer o seguinte Que naquele dia Eu passei pelos departamentos Lá pra despedir E muita gente chorou E depois eu fui na sede Pra fazer o acerto E tal E aí me chamaram Lá no andar Lá terceiro Quarto andar Que tinha alguém Querendo falar comigo E nós fomos lá Chegou lá Tinha Umas 15 pessoas Que trabalham na sede Que tinham alguma relação Lá Que ia E elas agradeceram Bateram palma E a maioria chorando Também Então foi Eu acho que foi Um pouquinho Pelo sentido Que foi um injustiço Também pelo O caso da minha mãe Que faleceu E que a torcida Cantou Teve um Alguma coisa lá Da minha mãe Alguma faixa Alguma coisa Mas é São assim Coisas muito boas Que a gente viveu E pode viver ainda E é gratificante No fim das coisas Isso é muito bom Isso é muito bom Uma boa pessoa Uma boa pessoa De ter ao lado Um treinador Sensacional E que a gente viu Grandes conquistas Então Eu acho que Deve ser Mais bem valorizado Dentro do futebol Brasileiro E a gente torce mesmo Para que em breve Você esteja Comandando uma outra equipe Muito obrigado E sucesso Para vocês também Obrigado Obrigado Quero pedir para a turma Que curtiu o papo Com o Marcelo Todo mundo curtiu Imagino que você está vendo Também curtiu demais Pegue esse link Manda para os amigos Pede para a turma Seguir nosso canal Deixar o like Se inscreve lá Se inscrever no canal É muito importante para a gente Porque nós vamos começar Um projeto de entrevistas ao vivo E precisamos chegar Em determinado número de inscrições De mil pelo menos Agradecer a nossa turma Que carrega a gente nas costas aqui O Thiago Ele não é fácil Carregar a gente Mas é esse eu Eu estou com essa silhueta Estou magrinho Estou fininho Thiago Jarrão Que segura a nossa onda aqui Thiago nosso presidente executivo O nosso CEO Beijo para os dois Valeu demais Valeu Um abraço para todo mundo Gente Um abraço Então segue aí A gente Inscreve aí no nosso canal Porque é muito importante Para todos nós Marcelo obrigado Até a próxima Boa noite a todos Um abraço Valeu pessoal Tchau